É exclusivo. Arthur, nesse exato momento tem um lambir aí que já foi em cana com três oitão. Ele tava tentando meter assalto, era Arthur? Conte tudo, porque Cuiabá, o Mato Grosso e algumas cidades do Brasil acompanhando via satélite o nosso canhão de audiência, Garcia. Segundo ele, ele não ia cometer assalto não, é pra legítima defesa. Bom dia a você, Ferraz, bom dia a todos, ótima semana. A equipe do terceiro batalhão em rondas na região do Novo Paraíso se deparou com ele. O sargento R. Melo verificou que o Gabriel, que já é um velho conhecido, né, Gabriel, da polícia, estava andando no bairro. E aí a polícia abordou, fez a revista e com ele encontrou um revólver calibre .38 com quatro munições. Revólver na cintura que você ia fazer, Gabriel? Nada a declarar pro senhor. Não, nós conversamos agora há pouco aqui, você conversou comigo, explicou? É isso aí mesmo que você escutou, isso tá de boa. O Ferraz lá no estúdio, ele disse que você iria cometer um assalto, ele tá perguntando, seria isso? Como você iria assaltar? Você ia fazer o que com a revólver? Eu ia pro primeiro a gente ter defesa, mãe. Defesa? Só pra mim me defender, só pra mim me defender, não ia fazer mais nada com isso. Quem que tá te ameaçando, Raul? Ninguém. Hã? Pessoal, só isso aí, só eu e ele, quem sabe. É do mundo do crime? Não. Já tem uma passagem, né? Você tá com uma tornozela eletrônica aí. O que que é essa passagem? Acusado de um assalto. Só de ter pilotado, só umas... Daí foi justificado aí, tá na rua. E foi o motorista no crime lá no assalto? Acusado, não tô falando que foi eu, só acusado. Porque eu pilotei, né? Quando tiveram prova que era eu. O que que era, Bruno, que eles foram roubar o quê? Eu não sei, só chegaram e falaram que eu pilotei pra uns caras roubar uma loja, mas eu não... Eu não sei de que loja que é essa loja. Depois apareceu o vítima, falou que era eu, mas eu não... Você me falou aqui que tava trabalhando lá na Feira do Porto, né? Sim. Você trabalha do quê lá? Eu sou entregador. E aí você tava com uma arma e foi lá no Jardim do Novo Paraíso com essa arma? Na casa da minha mãe. Na onde? Na casa da minha mãe. Pô, você vai visitar sua mãe armado, pô? Não, mas eu tenho broca, eu tenho que andar armado, né? E aí você andando dessa forma, armado, com medo de alguém tirar sua vida. É porque lá atrás você escolheu um caminho errado, né, Gabriel? Você se arrepende de tudo isso que você já fez? Isso aí mesmo, hein? Você se arrepende ou não, tá? Isso aí não, você tá aí, né? Eu não posso falar pra você, hein? Imagina isso aí. Só pagar o que eu fiz aí, isso aí mesmo. A partir de agora você não vai mais andar armado? Só Deus sabe, né? Só Deus sabe de todas as coisas. E crime, vai cometer assalto ou não? Assalto ou não. Nenhum? Sabe. Nesse período que você tá solto aí, ô, Gabriel, você já cometeu algum crime? Eu não. Você queira? Uhum. Nesse momento tá ao vivo pra todo o estado, se alguém te ver aqui vai te reconhecer, né? Você poderia mostrar seu rosto? Jamais. Quer ver meu rosto pra quê? É uma vítima te reconhecer, pô. Vítima? Tem vítima não. Não tem não? Tem nada. Nenhuma vítima? Tem vítima não, Jardim. Certeza, Gabriel. Pode acreditar? Tá certo. Ferraz, deixa eu mostrar aqui, vem aqui comigo, Maicon. A arma aqui que tá sendo apresentada pela equipe do terceiro batalhão tá aqui, ó. É esse revólver calibre 38 com quatro munições ali intactas, além do aparelho de celular. Você vê que é uma arma longa, olha aqui, rapaz. Ele andando com isso aqui na cintura, não imaginou que a equipe do terceiro batalhão iria fazer a abordagem nele e iria localizar essa arma, rapaz. Parabéns mais uma vez ao trabalho da equipe do terceiro batalhão da Polícia Militar que conseguiu tirar de circulação mais uma arma de fogo. Segundo o Gabriel, era pra legítima defesa. Mas muitas pessoas sabem que, infelizmente, muitos criminosos acabam utilizando isso pra cometer crime, né, Ferraz? Meu querido Arthur Garcia, vou te falar um negócio, hein? Delegacia parece que virou a casa dos inocentes. Ninguém é culpado, ninguém sabe de nada. E ele joga a miguede que ia usar o revolvão aí, o 38, pra se defender. E aí a gente pergunta, mas se defender de quem, cara? Por que que você não vem na delegacia? Por que que você não faz um boletim de ocorrência? E aí ele fala, não, porque no crime a gente resolve assim. Ou seja, meu querido, é chover no molhado. É uma história muito furada, é uma história muito furada. A mim não convence, dificilmente vai convencer o delegado de Polícia Civil que vai ouvir esse camarada nesse exato momento. Ele acaba de ser preso pelos guerreiros do terceiro batalhão da PM, através das rondas ali, através da abordagem de rotina. A Polícia Militar consegue colocar as mãos aí no jogador caro, como diz, né, o nosso repórter, o Fernando Itami, usa a camisa da seleção, camisa 11. Ô, Arthur, esse aí também pode dizer que é jogador caro, né, Garcia? É, ele tá com a camiseta aqui da seleção, mas poderia, assim, ter tido uma escolha lá atrás, né, de entrar pra um time de futebol, de tentar ter uma carreira aí, mas infelizmente é a carreira do crime. Gabriel, nunca mais vamos encontrar você aqui, né? Deus quiser, não. Só com homicídio agora. Só com homicídio? Se for. Ou é legítima defesa, né? Você vai matar alguém? Uma defesa, né? Eu não posso falar que eu vou tirar a vida de alguém, que eu não sou Jesus pra tirar a vida de ninguém, né? Só pra me defender. Você vai tentar contra a sua vida? É isso aí mesmo. Mas tá aí, né? Mas tá na chuva pra se molhar. Você ouviu aí? Talvez ele retorne aqui pro SISC junto com a equipe da Polícia Militar, mas pelo crime de homicídio. Esse Gabriel é bicho doido mesmo. Tá vendo? Tá vendo? O que ele acaba de falar diante do microfone da TV Cidade Verde com exclusividade pro nosso repórter, pro Arthur Garcia? O Arthur, de forma gentil, pergunta, Gabriel, nós não vamos mais te encontrar na delegacia, né, Gabriel? Você vai mudar de vida. E ao invés de falar, não, eu vou mudar de vida, eu quero ser um cidadão de bem, não. Ele vira pro Arthur e fala, não, agora você só vai me encontrar aqui por homicídio. É chover no molhado. É um tapa na cara da sociedade. Durma com um barulho desse, acorde satisfeito. Não dá, né? Isso é Cuiabá, meu amigo. Isso é Várzea Grande, isso é Mato Grosso pegando fogo. É o Olho Vivo na Cidade. Número 1 no coração do povo. Obrigado, Garcia. É mais uma exclusiva. E olha aqui, ó, o wi-fizão que ele usa na perna. Tornozelado. Tadinho, é uma vítima da sociedade, né?